Oi, eu sou a Rose e sou gerente de desenvolvimento de software na ADP Brasil Labs. A ADP é uma empresa que valoriza a diversidade e a responsabilidade social. Além disso, a empresa provê um ótimo ambiente de trabalho e excelentes oportunidades de desenvolvimento para os seus profissionais. Nosso portfólio de produtos permite combinar profissionais das áreas de gestão, negócios, desenvolvimento e experiência do usuário em projetos robustos e internacionais.